Alô? Oi, Miriam. Oi, Miriam, você deixa falar com a Amanda aí? Puta, mas você... É aquele chato. Oi, beleza. Oi, Amanda. Oi. Oi. Oi, Amanda. Oi. Tudo bem? Você deixa eu fazer o que eu quiser com você? Putz. É o da Samambaia. Não, é aquele chá da antena. Não, não é o da antena. É o da Samambaia. Não, é o Mineirinho, é o Mineirinho. É que a gente não estragou, sabe? Não tá dando a ver as mulheres do banco mais, não, entendeu? Ele quer falar com as gostosas. Ele quer falar com as mulheres. O que você quer? Então, aí eu gosto de ver com as mulheres. Bonito lá de pânico, sabe? Quer falar com a Dona Ibolina, irmão? Puta, filho, você... Quer falar com a Dona Ibolina? Quero. Oi, tudo bem? Não, não, não. Você mora... Deixa eu fazer uma pergunta. Você mora perto de alguma estrada? Moro. Então, deixa passar um traminhão e pula na frente dele. Que é gostoso. Que é uma cara chata, velho. Não, 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 não. Aqueles traminhão carregado de cana com 15 toneladas. Você virar um papel sulfite, olha que ele passa a isso. Tá um pastado. Você é amante do caminhão. Fala aí, ó. Você é amante que vai dentro do caminhão aí ou eu quero ficar nascido? Tá, tá, vai tá o amante, o diabo dentro do caminhão, o capeta. Vai, meu. Vai, Zé Capial. E a Samambai? A Samambai. A fantasma. Tá na fazenda, demônio. Você não assiste TV, não, Exu? Não, entendo. Minha prisão estragou, sabe? Minha prisão estragou. Aí não tá depois de... Vida vai pro Afeganistão, filho. A filha do vizinho, como todo pobre, pendura no mundo. Boa. Pera aí, deixa aí. Eu queria conhecer aquelas bonituras, seu programa. Ô, o que que você faz da vida? Eu faço? Eu trabalho na enxada, sabe? Oi? Eu trabalho na enxada. Eu trabalho na enxada, serviço agrícola aqui. Certo. Você não é caseiro? Sim, sou. Então, caseiro? Então, a gente tá pindo os matinhos aqui. Ah, onde cê mora? Aqui em Jabá de Catubes. Onde cê mora? Mas que cidade? Cidade? Jabá de Catubes. Onde é que é? Jabá de Catubes. Estado de Minas Gerais. Não, isso não tá zoando. Tá zoando. Não tá, não. Existe um ser humano assim. Jabá de Catubes, eu vou descobrir agora. Como é que chama a cidade? Jabá de Catubes. Não, que Jabá de Catubes, filha? Não existe, meu. É Jabá de Catubes. Olha o máximo pra você ver. É perto de onde? É perto de onde? É perto de Santa Luzia. É perto de Santa Luzia e Belo Horizonte. É verdade, existe. Peraí, vou botar aqui no... Jabá de Catubes. Jabô? Como é que chama? Jabá de Catubes. Jabá de Catubes. É Jabá ou Jabô? Não, é Jabá de Catubes. Jabô de Catubes. É Jabá de Catubes. Peraí, ô filha de mamãe. Calma, calma. Espera, só letra direito, cara. Só vai entrar no tempo. É Jabá de Catubes. É, Jabá de Catubes. Existe, Emílio, existe. Eu quero conversar com a minha política. Jabá de Catubes. Olha lá, Minas Gerais. Eu quero conversar com a minha política. 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 Ô, Jabô de Catubes. O que é Jabô de Catubes? Não existe isso. Existe. Não existe. Está aqui, ó. Jabô de Catubes, Minas Gerais. É pão de queijo, é pão de queijo. É pé de olivor. Não, é perto de Lagoa Santa. Perto de Lagoa Santa. Santa Luzia. Perto de Lagoa Santa. É isso mesmo, Lagoa Santa também. Vespasiano. Isso mesmo. Nossa. E como é? E como é que pega telefone aí, filho? Pega telefone aqui. Aqui tem antena, ué. Ah, é o telefone? É. É o telefone da patroa, da dona da chácara, né? Quando ela voltar, eu quero ver. Não, mas tem que é meu mesmo. Ô, Jabô de Catubes. Nós vamos arrumar uma passagem pra você ver aqui. Não, pelo amor de Deus. Tá bom, eu não quero conhecer que as minhas bonitas, hein? Não, não, fica tranquilo. Vai conhecer a mulher toda. Tá bom? Vai fazer o delivery com bola. Fala só pra falar a última coisa, sabe? Nossa, os meus seus programas estão os teus lindos. Ô, fala devagar, velho. Ninguém entende. Devagar. Eu tô ansiosa demais falar com você assim, ó? Eu sei, mas... Fala demais. Tá. Eu tô lá com os caras televisando, é fácil. Olha isso, tá. A Zé, o que não tá agindo de bola. Aí, a Zé, o seu programa, é boa, é boa. Eu tinha guafado. Aí, o que ele caramba tá realizado com os meus desejos, entendeu? Não, beleza. Cara de putão, meu. Beleza, tranquilo. Tá bom? Um abraço. Valeu. Tá. Tchau. Tchau, Jabô de Catubes. Oi. Tchau. Tchau, valeu. Vai carpir café. Esse é o... Não dá pra entender o que ele fala, né? Como é que chamava aquele cara e falava... É o Nelson da Capitinga. É o Nelson. É o... É o verdadeiro. Esse é o verídico. Nelson da Capitinga. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.